Bom dia, boa tarde ou boa noite aí galerinha do canal do Marcos Globineiro, né? Nós por causa de mais uma vez, aonde nós estamos? Isso mesmo galerinha, é 381, né? Mais uma vez estamos por aqui, atualizando aí pra vocês aí, né? As obras aí na 381 E trazendo aí novidades também pra vocês aí, né? No nosso canal, devo estar postando aí, juntamente com esse vídeo aqui Ou outros vídeos aí, algumas imagens aéreas cedidas aí pelos nossos amigos aí, entendeu? Então vou estar postando aí pra vocês aí, ok? Então bora lá pro vídeo! TG Zerfinho TG Zerfinho TG Zerfinho TG Zerfinho Bom galerinha Aqui estamos né Mais uma vez aí na 381 Podemos ver que eles Terminaram né De concluir aqui esse concreto aqui Logo após aí o quilômetro É duzentos e Noventa e nove né Chamada aí Depois a ponte se acabaram E vamos estar trazendo aí Mostrando pra vocês aí o que está acontecendo Aqui né Também Sobre aquela depressão Que ficou lá no Que afundou aí no É Aí no asfalto aí Dava sujeito aí De De muitos acidentes aí E Eles passaram né Mais uma camada de asfalto ali Pra Tá Tá acabando com aquele Afundamento Na pista lá Então hoje vamos estar aí Mostrando pra vocês né Podem ver aí que Eles terminaram de concluir Esse lado da pista aqui E ainda tem mais coisa ali Eles estão Terminando aqui né A parte da outra pista Eu não sei o que eles vão fazer Na pista de lá Mas vamos estar aqui mostrando pra vocês né Vamos estar mostrando pra vocês aqui O que está acontecendo aí Boa viagem pra vocês lá São meus amigos né Então Hoje estamos aqui né A galera aí Que nos acompanha também Então hoje nós estamos aqui Mais uma vez mostrando pra vocês aí O que acontece aqui Podemos ver né Que não é difícil Estar fazendo a obra aqui Rapidinho Se fizer isso aqui Bem Deve ter mais de uma semana Que eu não venho aqui E aí Como é que está aqui já Bem né Então quer dizer Por motivo de verbos aí Eu acho que não é não É Eu não sei o que acontece não Porque rapidinho eles fizeram isso aqui E esse lado de cá Dessa Aqui da BR Aqui não estava pronto né Não estava pronto Então hoje Mais uma vez Estamos aqui Graças a Deus aí eles Tamparam aquele buraco Tamparam aquele buraco ali Né Depressão na pista Melhor assim dizer Né Então O serviço ali foi concluído né galera Graças a Deus E a gente estava mostrando aí né Tem Deve ter uns dois ou três vídeos aí No meu canal aí Mostrando aquela depressão Depressão Tem muita gente que pode me entender Depressão Afundamento da pista Né Tá aí ó Hoje Deram uma paradinha aí Mas podemos ver que Continua né Continua aqui É É bem próximo aqui Ao quilombo 299 Também Pode-se dizer Depois aqui da Cabeceira da ponte Chamada Sacarvalho né E Então Depois a gente está Postando alguns vídeos aí No No youtube aí É Eles Fizeram né Passaram mais uma camada De De asfalto aqui Tiraram aquela depressão E hoje nós estamos aqui Trazendo aí Pra vocês aí Ok galera E eu quero agradecer A todos vocês aí Né Que é inscrito No nosso canal Muitíssimo obrigado aí Né Sempre estarem mandando Abraço pra todos vocês aí Que Deus possa Estar a benção na vida De cada um de vocês aí Ok galera Como vocês podem estar vendo Né Essa 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 mancha Essa mancha Mais preta aí Foi onde eles passavam né A camada de asfalto aí Esse pedacinho aqui Foi onde estava Com risco aí Até de tombamento De De caminhão aí né Por motivo De De tanto que afundou aqui Então Hoje está bacana Estamos aí Mostrando pra vocês E Trazendo aí Né Fizeram Olha isso aí Fizeram aí Um trenzinho Bacaninha aí E vamos ver né Até quando Isso aqui vai aguentar ainda Porque A pista de lá A pista de lá Eles estão terminando Ela Ok galera Então Hoje está podendo Passar Tranquilo aqui Que isso aqui Estava dando até Congestionamento aí Né Do trânsito aí Por motivo Daquele Do desnive né Da pista aí Ok galera Então hoje Está bacaninha Estamos aí Trazendo pra vocês aí Logo após aí Quilom Então hoje Está bacana aí A galera Passando tranquilo Né Galera passando Tranquilo aí E é show Está bacana E a dobra ainda Continua Aqui na 381 Né Graças a Deus E a galera Está aí Passando Tranquilinho Porque Aquele desnive Aqui no assolto Aqui estava Terrível Estava terrível Ok Então mais um Videozão pro canal Aí Trazendo aí É Notícias aí Pra vocês aí E vamos Estar aí também Trazendo Trazendo Algumas novidades Né Aí pra vocês aí Do canal É Tem um amigo meu Que vai me ceder Aí É um Um pedaço Aí É De vídeos Aéreos Aí Então eu vou Estar postando aí Juntamente pra vocês aí Pra ficar bacana Né Pra mostrar pra vocês Também aí Ok galera Então é isso aí Bom galerinha Então eu vou estar Finalizando o vídeo aqui Né Mais um vídeo aí Pra vocês aí No canal aí Espero que vocês Possam estar curtindo Nosso conteúdo aí E Sempre estarei aqui Trazendo notícias Pra vocês aí Da 381 Galera Ok E E mandando abraço Né Pro nosso inscrito aí Assim que lembrar E assim que tiver Com a minha colinha Também Manda abraço Pra vocês aí Ok Então se não é inscrito No canal Se inscreva Deixa o like Faça o comentário Que é importante demais Pra nós aí Tá O crescimento Do nosso canal aí Ok galera Tchau Obrigado Tchau